Aí vai fazendo uma massagem que tá muito estressante o dia dele, entendeu? Aí você pega o braço, vai fazendo assim, vai fazendo assim, muito estressante. Teve um dia muito grande, muito, gente, você vai pegando a perninha, vai fazendo assim na perninha, entendeu? Ó, movimento, movimentinho, entendeu? Pega o pescozinho, olha, vai até dormir, ó. Olha, de tanto estresse que ela está. Se sua criança é muito chorona, muito estressada, você leva ela ao banheiro, dá um banho morno, pega esse óleo queridinho. E aí, o que você achou dessa massagem deliciosa? Gente, estamos aqui, eu estou na minha casa, a minha filha é muito irritada, tem hora que ela tá muito estressada, mas eu ensinei vocês a usar. Gente, estou aqui em casa, usei um óleo ótimo no corpinho dela. Tira todo o estresse, vou massagiar no bracinho, se inscreva aqui no canal, dá um like, aperta o sininho e vamos que vamos! Tira todo o estresse, vamos!